E aí, meus amados, beleza, galera? Sou o professor Micael, sou professor de matemática e venho hoje, galera, falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, galera, dando referência aí à prova de matemática e suas tecnologias. Galera, eu me coloco muito, ainda sou aluno, eu me coloco muito no lugar de vocês aí, fazendo uma preparação para uma prova bastante extensa, né? E aí, o que vale vai ser a resistência física, também juntando aí com a mental. E aí, galera, é o seguinte, muitas pessoas a essa altura do campeonato, estamos aí há pouco mais de 120 dias, então, muita gente a essa altura do campeonato ainda está um pouco perdida em relação ao que deve estudar para a prova do Enem. Faltam, como eu disse, pouco mais de 120 dias e ainda dá tempo, sim. Ainda dá tempo, sim. O problema é que tem muita gente vendo aí assuntos de um grau de dificuldade alto, né? Vamos pensar aí em funções trigonométricas, trigonometria no círculo, né? Essas coisas. E se esquece de assuntos que são mais relevantes em relação à prova do Enem, referência a matemática e suas tecnologias. E eu, depois de receber alguns e-mails e algumas mensagens de alguns alunos, perguntando, professor, o que eu devo dar ênfase? Eu não estou conseguindo assimilar alguns assuntos difíceis. E eu fiz uma pesquisa, né? Do que mais cai na prova do Enem, recentemente aí, e vi que existem seis assuntos que eu determinei aqui como os seis mais. Então, são seis assuntos simples do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano, que se você dominar daqui até o início da prova, daqui até o dia da prova, se você dominar, você vai tirar uma boa nota. Beleza, galera? Eu resolvi toda a prova do Enem do ano passado, e baseado nisso, e baseado em outras provas, eu vejo que existem assuntos bastante simples. Então, pessoal, é melhor você resolver uma questão simples e ter aquela questão, do que você resolver uma difícil. Porque caso você acerte a difícil e erre a fácil, a tua pontuação, mesmo assim, vai baixar, né? A prova do Enem, elaborada pelo INEP, ele vai acreditar que você chutou a questão. Como é que você acerta uma difícil e erra uma fácil? E aí, tua nota vai cair. Então, é de extrema importância que tu acerta as fáceis, as fáceis, né? Vamos primeiro acertar as fáceis, as difíceis, as difíceis, a gente deixa para o final da prova. Então, esses seis temas vai aí ajudar você bastante nessa prova do Enem. Beleza, galera? Então, vamos deixar aí conversa e vamos aí para o nosso primeiro assunto. E aí, galera? Beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico, galera. Então, ó, os seis mais e vamos lá para o nosso primeiro tópico. Primeiro tópico é o quê? Grandezas Proporcionais. Você não pode fazer sua prova sem saber Grandezas Proporcionais. Então, vamos lá. 1.1 Razão. O que é a razão entre dois números? Você tem que entender e cobrar muito no Enem 2016, ano passado, galera. Regra de três. Regra de três também ela é uma razão porque ela é proporção. Beleza? Então, regra de três você deve também saber. Isso aí é coisa do ensino fundamental, né, pessoal? Porcentagem. Você sabe que se for para a prova do Enem sem saber, porcentagem não vai fazer uma boa prova, né, pessoal? E algo que o Enem vem cobrando aí gradativamente todo ano está sendo cobrado uma questão de escala. Todos os anos estão sendo cobrados questões de escala. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro top Grandezas Proporcionais. Aproveitamos, pessoal, para dizer, razão já tem aqui no canal, já está aqui no canal, razão e porcentagem um estudo detalhadíssimo. Então, porcentagem aqui está bem detalhado como é que cai no Enem. Os próximos vídeos do canal, já vou aguentando aí, os próximos vídeos do canal é regra de três, bastante, que eu vou fazer um estudo bem minucioso de regra de três e escalas. Então, os próximos vídeos aí você já está comendo, né? Regra de três e escala. Se inscreve no canal e não perca essa oportunidade, beleza? Vamos agora para o nosso segundo assunto. segundo tópico, galera, geometria espacial. Você não pode fazer a prova do Enem sem saber geometria espacial. Volume, principalmente volume, todo ano cobrar, não tem como o Enem deixar e sair de fora, eles vão cobrar, pessoal. Volume do quê? cubo, paralelepípedo, cone, cilindro e esfera. Você precisa dominar tudo isso aí, todas as formas para cubo, paralelepípedo, cone, cilindro e esfera. Tem aqui no canal, beleza? Não se preocupe, não, pega na minha mão, tudo vai dar certo, tá? Aqui no canal, tudo isso aqui. E também, pessoal, não pode deixar de verificar planificação, professor. Como a planificação? seria isso aqui, seria cada um aqui, cada parte aqui, cada topo, ele sendo aberto, como é que seria um cone aberto? Então, você tem que ter noção dessa planificação. Beleza, galera? Não pode ir para a prova do Enem sem isso aqui. Tranquilo? Topo de número 3, agora, vai! Terceiro assunto, galera, terceiro tópico, pelo amor de Deus, não vá para a prova do Enem sem saber isso, meu filho, isso são questões dadas, não é nem o Enem, faz um pé, meu amor, mas tem gente que vai sem saber, perde a questão, mas tá o que aí, vai fazer cozinha de novo. Terceiro tópico, estatística, você tem que saber o que é e como calcular uma média, uma mediana e uma moda. Tem gente que sai calcular a mediana, mas não sabe para que serve. Tem que saber, pessoal, tem que saber porque a questão pode cobrar algum momento, um conceito de dizer, pronto, a mediana é tal, o que significa? E lá tem as alternativas? Pode, pessoal, você não pode ir para a prova sem saber o que é uma média, uma mediana, uma moda e o significado de cada um. Beleza, galera? Então, depois de regra de três e escala, um estudo minucioso sobre média, mediana e moda aqui no canal. Então, se inscreve. Outra, interpretação de gráfico. Muitas questões no Enem envolvem gráfico e questões com gráfico. Vou logo dar uma dica. Questões com gráfico são as questões mais simples quando envolvem questões com gráfico. Quando tu vê um gráfico lá, tu pode imaginar, beleza? É uma questão fácil e você vai ter que vencer essa questão. Você vai ter que ganhar ela. Beleza, parceiro? Então, vamos lá para o tópico número quatro. Quarto tópico, pessoal. Quarto assunto, geometria plana. o Enem vai cobrar. O Enem vai cobrar. Geoventria plana, o quê, professor? Área de figuras planas. Então, você tem que saber calcular a área de um quadrado, a área de um círculo, a área de um triângulo, a área de um trapézio e de um lusão. Tem que saber, pessoal, principalmente isso aqui, ó, grife ali, círculo, trapézio e quadrado. Quadrado, um triângulo também. Triângulo é todo, né, Todos, 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 pronto, pronto. Todos tem sua importância aí. E outra, além de saber calcular a área, você tem que saber o perímetro, calcular o perímetro. Lembrando, tudo isso aqui tem no canal Matemática Marcha aqui com a gente, viu? Se inscrevam, beleza, ó. Então, ó, tudo isso aqui, como calcular a área dessas figuras planas, tem aqui no canal. Então, façam um bom proveito, um bom estudo, beleza, galera? Vamos pro tópico número 5. E aí, galera, chegamos aí no nosso top 5. depois desses quatro assuntos tudo mamada, tem que engrossar um pouquinho o caldo, né, pessoal? Então, vamos lá. Top 5, função. Pra você chegar ao estudo de função, primeiro você tem que saber o que é uma função. Aqui, pessoal, o que o Anem tá cobrando mais é função afim, função quadrática. Função afim é a função do primeiro grau f de x é igual a x mais b, função do primeiro grau. E também função quadrática, função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, beleza, pessoal? E outra, pessoal, isso aqui tá tão malhado, né, tá tão malhado que a gente já sabe a noção de quantas questões vai cair de função afim em torno de três a quatro questões por prova, juntando gráficos, eles gostam muito de gráficos, levando aqui ao 5.3, tem que saber o estudo do gráfico, tanto da função afim como a função quadrática. A função quadrática vai cobrar em torno de uma, duas questões, né, envolvendo gráfico ou não, aí a gente também não tem como ser ativinho, né? Mas ele vai cobrar de duas, de três a quatro questões aqui, de uma, duas questões aqui, envolvendo os seus gráficos ou não, mas essa quantidade de questões aí. Beleza, pessoal? Então faz o estudo minucioso sobre função, tranquilo? E tu vai ter uma boa nota mesmo. Aí, parceiro, é correr pro churrasco, né, irmão? Beleza? Então vamos aí para o nosso último tópico, o tópico 6. Então, galera, para fechar aí com chave de ouro, aritmética. Dois tópicos aqui que eu selecionei e assuntos bastante simples. Todo menino que mama na mãe dele duas vezes, ele já sabe fazer isso aqui, né? Ó, operações com fração, soma, subtração, multiplicação e divisão com fração. Tem dúvida com fração, pessoal? Aqui no canal tem um estudo minucioso sobre isso aqui. Então procura aí na playlist, beleza? E também decimais. Tem que saber trabalhar com números decimais. Beleza, galera? Essa daí foi a minha dica para que você possa fazer uma boa prova, para você fazer uma boa prova. Beleza, galera? Faz o seguinte, pessoal, paralelo ao teu estudo no cursinho, paralelo ao teu estudo na escola. Pega uma matéria do teu caderno, pega um caderno separado, faz esses estudos, desses seis focos e eu aposto com você, eu aposto com você que você vai tirar uma boa nota, uma excelente nota, beleza? Gostaram aí dessa seleção de assuntos. Então eu peço que você não perca a oportunidade, se inscreve aí no canal, beleza, galera? Para estar recebendo esses novos vídeos aí. Então se inscreve no canal, compartilha com o colega teu que também aí está se preparando para essa prova, beleza, galera? E vamos rumo à vitória aí. E outra coisa, quando passar, você me chama para o seu churrasco, viu? Boca do bebê. Beleza, galera? Então valeu, até a próxima. Fui!